Escuta, minha bênção, alguém da tua vizinhança está tão curioso, porque você não é uma pessoa de muita conversa, você não é uma pessoa que está contando essa história para ninguém, mas esta pessoa fica entrando quem sai e quem entra da tua casa. Todo movimento, sabe por quê? Porque tem uma inveja tão grande de você, mas tão grande, e muitas vezes olha para um lado e para o outro e quer entender por quê. Tu está sempre cantando, está sempre louvando ao Senhor, aleluia, e muitas vezes para só para observar quem entra, aleluia, mas muitas vezes quando escuta tu orando, quando escuta tu louvando, tem incomodado essa pessoa, ei, continua louvando e orando, porque alguém tem sido usado pelo inimigo para tentar te afrontar, mas o Senhor manda te dizer nesta noite, adore, então somente recebe do Senhor em nome de Jesus.